Esse vídeo é pra você que gosta de cuidar bem do seu carro, limpando aí o seu motor, deixando o seu motor limpo, super top, usando apenas WD40, pessoal. É isso mesmo, acompanha aí essa limpeza super bacana aí que vocês podem estar fazendo no seu carro aí, no seu motor também aí. Ele não agride borrachas, não agride nenhum componente do seu carro, pessoal, beleza? Você pode usar também nos polos e nos cabos da bateria, porque vai evitar a criação, pessoal, de zinabro, de ferrugem nos polos da bateria, proporcionando uma partida leve e rápida e forçando menos o seu motor de arranque, beleza? Então é assim, a única recomendação, galera, é que não use WD40 com o motor quente, tá ok? Tem que estar frio o motor, beleza? E então é isso, pessoal, deixa já aquele like aí, aquela curtida, se inscreva no canal pra dar aquela força, tá ok, pessoal? E detalhe aí, galera, antes que eu me esqueça, nunca lave o seu carro com água, pessoal, beleza? Nunca faça isso, nunca lave o seu motor com água, porque isso vai danificar os componentes, os módulos, os sensores, vai te causar um prejuízo grande aí. Não lave o seu motor com água, tranquilo? Não faça isso. Então, dito isto, vamos continuar aqui, então. Então, pra estar fazendo essa limpeza, vamos precisar de um pincel pra estar tirando o pó, a poeira mais grossa aqui, pra estar retirando o grosso. Vamos precisar de um pano pra estar retirando o excesso do produto. E vamos precisar de uma luva, caso você não queira sujar as suas mãos, né, galera? Então é isso aí. Vamos iniciar aqui a limpeza, então. Acompanhe o vídeo aí, fique até o final, pra vocês verem o incrível resultado que irá ficar esse motor aqui, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar aí com esta limpeza magnífica. Até já, galera. Acompanhe aí. Então, pessoal, como vocês podem ver, o pincel é pra estar retirando a sujeira maior, a sujeira mais pesada que está aí nesse motor. Como vocês podem ver, é um motor que está muito sujo, então há necessidade de estar utilizando aí um pincel pra retirar a sujeira maior. Se vocês tiverem, pessoal, uma pistola de ar, seria muito bom pra estar soprando com a pistola de ar, iria ser muito bom, porque iria retirar mesmo muito bem essa poeira toda, esse pó todo aí. Eu, porém, não tenho a pistola de ar, então tem que ser manual mesmo, beleza? Então, continue assistindo aí pra vocês verem aí o resultado final. Tchau. 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 Olha só o resultado final, galerinha. Ficou muito bom, super top essa limpeza. Incrível o resultado antes e depois desse carro. Ficou incrível, usando apenas WD-40, esse produto é magnífico, pessoal. Eu aconselho vocês a estarem utilizando eles na limpeza do seu motor. E detalhe, não se esqueça de usar nos polos aí da bateria, nos cabos da bateria, tranquilo? Pra evitar a criação de zinabro e de ferrugem. Vai prolongar sua bateria e vai forçar menos o seu motor de arranque, tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Resultado final maravilhoso aí. Não se esqueçam, pessoal, de deixar aquele like, aquele joinha aí pra estar fortalecendo o canal. Se inscreva, compartilha, deixe os seus comentários aí o que vocês acharam do resultado aí dessa limpeza. Beleza? Que Deus abençoe todos vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.